Foi um forte motivo de satisfação saber que a Câmara Municipal do Funchal não tocou a mesma música do clube no regional relativamente ao aterro e à frente do mar do Funchal. Agora, na minha opinião, foi lamentável a ausência da Dra. Rubénica Vereadora aqui na Câmara Municipal do Funchal, uma ausência que eu estranhei, mas estranhei ainda mais a postura do engenheiro João Rodrigues. Uma pessoa que, não só desta variação, mas também das outras variações anteriores em que ele fez parte, manteve sempre o mesmo toque de caixa, isto é, acompanhou sempre as posições da Câmara e numa questão desta natureza, uma questão que é vital para a cidade do Funchal numa posição que não foi numa posição de abstenção, que é uma posição quase da amén ao governo regional. E acho que caí muito mal. Foi pena que na unanimidade da Câmara Municipal do Funchal houvesse esta dissidência e ausência da Dra. Rubénica. É que é uma coisa de, de facto, de pensarmos, porque estavam em jogo assuntos da cidade, assuntos importantes da cidade, em que a cidade estive sempre aliada e que agora, numa altura de combate, numa altura em que era necessário uma só voz, notou-se que houve ali um certo ruído que não precisava de existir. Ra. 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 Obrigado.